Flauta transversal marca Dolphin, usada, prateada, com detalhes em latão, laqueado, uma flauta que tem algumas marcas de uso, embora seja semi nova, sapatilhamento excelente, uma flauta regulada por Luthier, acompanha um estojo rígido, modelo Yamaha, uma flauta para iniciante, na arte da música. Então quem deseja uma flauta barata, em conta, seria uma flauta desse modelo. Vamos ver a seguir o som da flauta, tocado por Talisson, o flautista. Música 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 Música